Só pra vocês verem como a Tim gosta, olha o que ela fica fazendo pra ganhar dinheiro Fica mandando essas mensagens aqui, já reclamei umas 3 vezes Pra eles cortarem essas mensagens automáticas E muitas vezes eu não consigo cancelar, ó Aperto cancelar, ó, ele não cancela, legal né? Inclusive eu fico cancelando e uma hora ele vai acertar sozinho Ó, cliquei já diversas vezes, agora cancelou